Há exatos 9 anos, era sancionada no Brasil a Lei 11.340, mais conhecida como Maria da Penha. Ela leva o nome da cearense que lutou por 20 anos contra as agressões do marido até ficar paraplégica. As autoridades acreditam que a lei tenha reduzido o número de mortes de mulheres por agressão, em 10%. Mas para as autoridades, o medo ainda é o principal fator que dificulta a denúncia. As mãos nervosas são de uma mulher de 65 anos que guarda as marcas da violência doméstica. Ela viveu os últimos 40 sofrendo com as agressões do marido. A primeira agressão foi quando eu tive o meu primeiro filho, que tinha um ano e pouco. Ele pediu um copo d'água, como eu estava cansada, eu pedi para o meu ex-marido dar água para ele, porque eu estava com cólicos, estava menstruado. Ele pegou e gritou comigo que não ia dar e me deu uma bofetada. Me deu uma bofetada na cara. Eu peguei e pensei, vou mandar ele dar outro, pensando que ele ia se arrepender, pois ele deu outro com mais força ainda. Até ali começou as nossas brigas. Ele bebia, ele quebrava tudo dentro de casa, me agredia, qualquer coisa. Assim como no caso dela, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência física ou verbal que deixa marcas profundas. A gente não vivia, eu não vivia a minha vida, porque eu tinha que viver a vida dele, como ele queria. Era como se a gente fosse uma propriedade, um objeto, um brinquedinho, é assim. A lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela garantiu mais assistência social e proteção às mulheres vítimas de violência, aperfeiçoou o atendimento na justiça e também assegurou punições mais severas para os agressores. Mesmo assim, nove anos depois, aqui na região sul, a cada 100 mil mulheres, cinco ainda são assassinadas dentro de casa. São 15 mortes por dia e em 90% dos casos, os autores são conhecidos das vítimas ou os próprios companheiros. Lugares como o Centro Viva Mulher, em Novo Hamburgo, ajudam a combater esses números. A coordenadora da Secretaria da Mulher explica que a agressão não é apenas a física, também pode ser psicológica, sexual, moral e contra o patrimônio. No Centro, a cada mês, são 35 novos casos acompanhados, muitos de mulheres que são agredidas por anos. A violência é uma coisa que dá muita vergonha às mulheres, é uma coisa que não é causada por elas, não é elas que fazem, elas não fazem nenhum mal, mas elas têm muita vergonha, um sentimento de diminuição muito grande. Então, assim, não são todas as mulheres. É muito difícil a procura para dizer, né, eu sofro violência, até porque a gente acha que a violência é culpa da gente mesma. A lei Maria da Penha foi reforçada com a lei do feminicídio, em vigor desde março deste ano, e que trata do assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A pena para o agressor pode variar de 12 a 30 anos de prisão com agravantes. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, que presta atendimento jurídico gratuito, um dos principais problemas ainda está na pressão psicológica que o agressor exerce. O importante nessa hora é que a mulher tome coragem e denuncie. Sim, só que isso é muito difícil. Por isso a rede é tão importante, para que acolha ela, para que receba ela, e que dê essas informações. O projeto, ele diz, Núcleo de Apoio aos Direitos. Então, a gente tem que divulgar esses direitos, trazer essas informações para ela, ajudar ela a se fortalecer, a se empoderar, para que ela possa, então, tomar essa decisão e procurar ajuda efetivamente. Para fazer esta denúncia, a mulher pode procurar as delegacias especializadas da mulher, os juizados especiais, ou ainda, em Novo Hamburgo, o Centro de Referência Viva Mulher, que presta atendimento psicológico, social e jurídico, ou ainda o NADIN, no Campus 2 da Fevale, no Fórum ou na Delegacia da Mulher, ou ligar no 180. Serviços que, de acordo com a Coordenadoria da Mulher, ainda necessitam de mais políticas públicas para poder atender mais casos. São os centros de referência, os abrigos, se precisar ter abrigo, e toda uma rede. Mas, para isso, a gente tem que compreender que a mulher não é feita para apanhar, e que a mulher não gosta de apanhar, e que a violência é um produto da sociedade, que é machista e tem uma relação de poder. Quem tem mais poder, bate em quem tem menos poder. E, nesse caso, é o homem e a mulher. E o conselho de quem já sofreu e, depois de denunciar, ficou livre, é não se calar. Deve à luta, que outros dias melhor virão. Que a vida da gente não acha no lixo, e não é objeto nem para ser maltratado. Porque a gente sente dor, a gente aguenta, mas por dentro fica machucado e a gente não esquece nunca.